Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou contar pra vocês quais são as minhas 5 bases nacionais favoritas agora pro inverno. Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, eu tô sempre por aqui trazendo as novidades, a beleza pra vocês. Também já deixa aquele like pra não esquecer depois e bora lá ver aí, deixar sua pele bem bonita agora no inverno. Bom gente, então eu tenho um vídeo desses com as minhas 5 bases favoritas para o verão e nada melhor que contemplar aí o inverno que é uma época complicada, principalmente pras peles secas. Inclusive essas bases que eu vou mostrar pra vocês também podem ser utilizadas aí por peles secas em qualquer estação do ano, porque normalmente no inverno todo mundo tende a ficar com a pele um pouquinho mais seca, né? É, vou de ranking então, vou dar a que eu menos gosto pra que eu mais gosto, mas todas aqui são boas, tanto que foram as que eu selecionei pra vocês, né? Bom, vou começar então em quinto lugar com a base Hydra Repair, Color Hydra Repair da Biang. Eu tenho um vídeo de resenha dessa base aqui no canal. Ela é uma base bem legal porque ela é ótima pra quem quer uma pele mais hidratada, mas não gosta muito da sensação que uma base glow oferece, sabe? Porque ela fica mais sequinha na pele mesmo. E ela ficou em quinto lugar aqui pra mim, gente, porque a minha pele, principalmente agora no inverno, ela tende a ficar um pouquinho mais seca mesmo. Então pra mim é uma base que ela ainda tem pontos de ressecamento, principalmente aqui no nariz, nessa região que na minha pele realmente precisa de mais hidratação. Então eu preciso hidratar um pouco mais pra usar ela, mas ela é uma base ainda considerada hidratante, mas como ela tem essa pegada de ser uma base que vai ficar mais confortável, talvez uma base mais hidratante pra peles mais oleosas, ela abre um pouquinho comigo dependendo da minha preparação de pele. Então ela é uma base que pode ser muito legal pra você que tem pele oleosa agora no inverno, porque a sua pele ainda não vai ser como uma pele seca, né? Mas pode estar aí um pouco mais sensível. Então essa base é uma base legal, porque provavelmente ela não vai abrir com você, assim como acontece comigo. É uma base super confortável, ela dura bastante na pele, ela é muito fácil de aplicar. Inclusive, gente, a Biang, eles têm um sistema muito legal, porque quando eu fiz a resenha dessa base, eu tinha comprado a minha na cor errada. E daí eu mostrei lá pra eles que a cor tava errada, e eles me deram uma nova, com a cor certa. Eu nem precisei devolver a que tinha cor errada. Não por nada, mas é porque é meio chato você ter que ir no correio e tudo mais. Então eles já pularam essa etapa e me deram uma nova. Então eu tenho essas duas aqui em casa. Enfim, gente, acho legal. Ela também é uma base de tratamento, e ela tá custando aí por volta de uns 60 reais, tá? Mas lá na Biang sempre tem cupom de desconto, então acaba saindo um pouquinho mais barata. A próxima base, gente, então em quarto lugar, eu tô bem em dúvida entre as bases que restaram. Mas enfim, em quarto lugar, eu vou colocar aqui uma embalagem que não é da base, tá? Mas já explico pra vocês. Vai ficar a BT Skin, gente. Enfim, eu coloquei esse produtinho da Bruna Tavares só pra representar, porque a BT Skin tá na minha mala profissional, e eu fiquei com preguiça de abrir, gente, só pra isso. Enfim, me perdoem. Mas a BT Skin, então, é a base da Bruna Tavares, e ela tem um acabamento mais semi-mate, com uma textura bem fininha. Ela tem uma textura fininha e confortável, ela tem muito pigmento na fórmula, então ela espalha muito bem. E ela só tá em quarto lugar agora, porque ela é uma base mais semi-mate também. Então, talvez pra agora, pro inverno, assim, pessoas com pele muito seca, talvez elas não dêem certo. Mas daí ela entra naquela categoria de pessoas com pele oleosa agora no inverno, que talvez estejam precisando aí de uma base que tenha um pouco mais de hidratação, né, que não seja uma base tão mate, mas que também seja, ainda tem um pezinho ali pro mate, porque a pele continua sendo oleosa. Então, a base BT Skin também é muito legal pra pessoas de pele oleosa, agora no inverno. Ela é uma base muito, muito boa. É uma base que também tem longa duração, que ela é super, tipo, deixa a pele super bonita, como se fosse uma segunda camada, realmente. É super fácil de aplicar também. Um segredinho que eu gosto bastante é aplicar ela com um pincel dual fiber, que eu acho que fica com uma textura bem bonita na pele. E se você tem a pele seca, mas gosta também dessa proposta da base, de ser uma base um pouco mais fininha, mais fluida, com bastante pigmento, é realmente preparar a pele muito bem. Porque com uma preparação de pele bem power, com bastante hidratante potente, também fica show de bola essa base, hein? De próxima, gente, eu vou colocar a base Satin da Visela. Ela é uma base muito legal. Ela tem um acabamento acetinado e hidratante. Ela deixa a pele super, super, super bonita. Ela ficou aqui em terceiro lugar no meu mini ranking, porque ela tá na cor errada pra mim. Então, raramente consigo testar ela sozinha, sabe? Mas, assim, quando essa base acabar, com certeza vou comprar uma outra no meu tom certo, porque ela é muito, muito boa. Ela realmente é bem hidratante, então, pra pessoas com pele seca ou que estão com uma pele mais seca agora no inverno, é uma ótima pedida. Ela tem um custo-benefício bem legal. Se eu não me engano, ela tá custando por volta de 40 reais, assim. Então, ela é uma base, assim, com um valor mais acessível, né? Ela deixa a pele com acabamento muito bonito, com acabamento natural, e ela dá essa hidratação. Por ela ser uma base que tem ácido hilaurônico, tem também alguns ativos pra cuidar da pele, ela dá essa hidratação na pele. Ela é uma base, gente, que eu não sinto, assim, que a duração dela é o dia inteiro, como as outras duas que eu falei pra vocês, sabe? É uma base ali mais pro dia a dia, enfim. Por ela ser, tipo, super, super hidratante, eu acho que, se você não selar muito bem ela, ela não dura, assim, o dia inteiro, mas tem uma durabilidade boa também, tá? É uma base que eu recomendo super, eu gosto muito do acabamento dessa base aqui. Em segundo lugar, das minhas bases favoritas aí pro inverno, ficou a base aqua hidratante da Cambridge Siberenice. Gente, essa base, ela também tá na minha cor errada, essa daqui é a cor 1N, inclusive, gente, todas as cores dos produtos, dos meus produtos, eu vou deixar na descrição, tá? Mas essa daqui é a cor 1N, eu acho ela muito, meio acinzentada pra mim, pra mim, acho que teria que ser uma cor quente, né? Não essa neutra. Mas, eu ainda consigo fazer ela funcionar. Inclusive, essa é a base que eu estou usando hoje, fiquei com vontade de usar ela, porque ela tem essa pegada mais hidratante que eu tava precisando. E essa é uma base que, ela tem um fator de proteção solar 15, e é uma base que eu realmente sinto que quem tem pele oleosa vai curtir muito, porque ela é como se fosse um hidratante com cor, sabe? Ela é bem molinha, ela é bem... Ela deixa a pele, assim, com um aspecto mais geladinho, sabe? Porque ela tem, tipo, ela é bem gelatinosinha, assim, a textura dela, então deixa a pele bem confortável, assim. É, parece realmente que você tá passando um hidratante, só que daí ela vai deixar a sua pele mais bonita. Ela é uma base bem levinha, tá? As outras bases que eu falei pra vocês, então, tanto a da Biang, quanto a Satin da Vizela, são de cobertura média. A base da Bruna Tavares é uma cobertura média que você consegue construir pra alta. Já essa base aqui, da Candice Berenice, ela tem uma cobertura de leve até pra média. Não é uma média como a Satin, por exemplo, nem como a da Biang. É uma média um pouquinho mais pra baixo. Mas, então, ela é uma base pra quem realmente quer uma pele bem natural, talvez pro dia a dia também fique bem legal. Ela também não é uma base, assim, que tem uma super duração pro dia inteiro, mas ela dura bem na pele. Também é uma base com uma proposta, assim, pra ter uma coisa mais dia a dia mesmo. Você consegue passar com as mãos, é bem fácil de aplicar. Enfim, gente, eu gosto muito dessa base. Eu acho que ela fica lindíssima na pele. E, assim, pra peles secas, você pode usar essa base no ano inteiro, que vai dar super certo pra você, tá? Pra peles oleosas agora no inverno, acho que funciona também. Inclusive, gente, adivinhem, adivinhem quem está no cuponomia com 10% de cashback. Candice Berenice, isso mesmo, a doninha dessa base aqui, maravilhosa. Então, eu vou deixar pra vocês o meu link na descrição. Vocês entrando nesse link, é só você fazer o seu cadastro e você já consegue ativar os 10% de cashback lá na Candice Berenice. Gente, 10% de cashback é como se fosse 10% de desconto na sua base, na sua paleta de sombras. É muita coisa. Além dos mais de 16 cupons de desconto que a gente encontra lá no cuponomia no site da Candice Berenice. Então, não perde, já entra aqui no meu link da descrição. Entra pelo meu link aí, gente, que daí vocês já me ajudam também. E a minha top 1, né, gente, esse daqui não é segredo pra ninguém. Quem acompanha aqui sabe. Base Hydra Glow da Nina Secrets. Essa base aqui, eu acho que ela une, assim, várias características das outras bases em uma só. Então, ela é uma base hidratante também, mas ela não é um hidratante que fica super glow, pra quem não gosta. Mas ainda assim, ela hidrata bem em peles secas. Então, no meu caso, por exemplo, é uma base que fica super confortável pra mim, nunca abriu comigo. mesmo agora no inverno e tal, sem eu precisar fazer muita, muita hidratação. É uma base que tem ácido hilaurônico também na composição. Eu gosto da cartela de cores dela. Você consegue também construir mais camadas. Ela vai desde uma cobertura mais leve até uma cobertura média alta, tá? Se você construir camadas. É uma base que também acho que ela dura um pouco mais. Ela tem um período de tempo na pele mais longo do que as outras. Então, ela é natural, mas ela ainda tem uma pegada de base pra festa, assim, sabe? Então, essa é uma base que eu gosto muito. Pra, tipo, tanto pro dia a dia, assim, quanto pra ocasiões mais especiais. Então, assim, peles secas podem apostar nessa base aqui. E pra pessoas que estão procurando aí bases agora pro inverno, também acho que essa é uma ótima pedida. Deixa a pele muito bonita, sem perder o aspecto de naturalidade, mas também tem essa pegadinha de durar bastante no rosto. Enfim, eu acho essa base, gente, sensacional. Uma das melhores bases nacionais. A minha, inclusive, está no segundo tubinho acabando e eu vou ter que comprar o terceiro. Bom, gente, então me falem aqui quais dessas cinco bases você mais ficou curiosa pra testar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, não deixa de se inscrever aqui no canal. E até a próxima! Tchau, tchau!